É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos Vou pra outra Quer saber quem me comeu Podpak amigo seu Quer saber quem me comeu Podpak amigo seu Podpak amigo seu Para de pau, gatinha Deixa de ser boba Moleque não chupa, perde o marido pra outra Quer saber quem me comeu? Pode pá, que amigo seu Novinha vem, tiqui-tiqui-pem, 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 tiqui-tiqui-pem Novinha vem, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Novinha vem, tiqui-tiqui-pem, 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 tiqui-tiqui-p Oba, moleque não chupa, perde o marido pra outra Quer saber quem me comeu? Pode pá que é amigo seu Pode pá que é amigo seu Quer saber quem me comeu? Pode pá que é amigo seu Para, para, para de baú gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, perde o marido pra outra Quer saber quem me comeu? Pode pá que é amigo seu Novinha vem, novinha vem Novinha vem, novinha vem Novinha vem Tiqui 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 tiqui